Ah, piazada, paramos pra dar uma abastecidinha básica, 3,60 gasolina, bom demais, hein? Caralho, hein? Coisa linda isso aí, mano. Vamos embora. Meteu o pé, o Felipe Pé com pressa, puta que pariu. Foi embora, pegar o pôr do solo. Início de viagem, meu filho, já tivei uma pane seca, ó, tá bonita, hein? Olha aí. Badaú, hein? Eu vi, eu vi, eu vi. Olha aí, ó. Isso aí é todo besouro morto no chão, não sei se você consegue ver, hein? Muito legal. Falta 62 quilômetros. É. Vambora, devagarzinho. Esperar o Flavinha ali, né, senão... Ei, Flavinha, vambora, meu filho. Vambora, Flavinha. Aí, ó. Junção do pôr do sol, meu filho. Não tem igual, ó. Só que tá se pondo já, né? Estamos perdendo. E esse óculos aí, tá de dia já? Ainda? Será? Já vi uma carreta ali, pô. Ó. Tirou? Fechou não, tem que chegar ainda. Falou então, galera, ó. Valeu o dia aí, ó. Nós, tchau. Fui. Tá longe, pô. Vambora. Vambora. Ah, galera, vamos chegando no final de... O primeiro dia da moto excursão Atacama. Ali na frente, Felipeque Badauê. Aqui vai passar o resto da galera aqui, ó. Vou filmar. Passa. Só passa, pai. Passa. Passa todo mundo aí. Espanase, passando aí. Thiago Thor. Vai embora, vai embora. Vai embora. Thorzão. Nós, pai. E Flavinho Loscondes aí, ó. Epa, pai. Só vai, é. Isso aí, ó. Agora eu vou pegar todo mundo. Aí, ó. Bondão tá bonito, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco. E Americano de Ará que vos fala com esse pôr do sol maravilhoso. Chegando aqui na cidade de Corrientes, na Argentina. E você que chegou até aqui, americano, quer apoiar a viagem, cara? Fala o seguinte, não preciso doar nada. Não tô pedindo doação. Vai lá e adquira um número pro sorteio dessas duas motos aqui no canal da Kawasaki Vulcan VN 1500. E também da Suzuki Pulevar M800. É só você entrar aí no somaiscusta.com.br, adquirir o seu número, concorrer às duas motos. E automaticamente você tá apoiando essa viagem aqui, essa moto excursão Atacama 2023. Um abraço pra você e daqui a pouco a gente volta aí com mais atualizações sobre a viagem. Valeu! Ah, piazada, como é que eu não vou compartilhar um pôr do sol desse com vocês, hein? E o bonde tá bonito, hein? Todo mundo trabalhando junto aí. Ó! Vai, um vai tudo, pai. Vambora! Só Na manha Eu não tô confiando no puxador Porque Não estamos vendo nada, papai O puxador tá vendo na frente aí Então estamos aí, ó Vamos puxar, passa tudo Passa tudo o puxador Não adianta voltar Todo mundo Vai, um vai tudo, papai Só vai, ó Voltando certinho no bagulho Bora 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 de pôr do sol Hein, pesada aí, ó Vamos de bonde do acostamento Na Argentina, hein? Tô seguindo os motoqueiros daqui, velho Porque esse engarrafamento aqui Ninguém merece, hein? Vamos seguir aí E ver que bicho que dá Porque não tem condição nenhuma isso aqui, né? Ficar 35 horas aí Esperando o quê? Não sabemos O que passa O que passa? O que passa, Tico? Não sabemos Eu não sei Eu não sei Agora vamos saber Nós estamos chegando aqui Acho que agora Chegamos em La Policia Algo aconteceu Se me parar Lascou, né? Mas, aparentemente Estamos todos Corretos É, parou não Parou não, papai Vamos tocar a ficha aí Porque Tem mais coisa pra acontecer Temos que chegar Num lugar de ficar E tudo isso vai demandar tempo Mas aproveita o pôr do sol aí, ó Aproveita o pôr do sol E aí, gurizada Chegamos aí Corrientes Na Argentina Ó Achei que eu tava até no Brasil Mentira Aí, ó Galera ali Flavinho Los Pontes O cara já tomou Chegamos tomando Enquadrada Já que ela falou Não pode parar as motos Tem que parar lá Lá que é lugar de moto Mas tá escrito bicicleta Ah, beleza Vamos parar lá, então Fala, piazada Beleza? O negócio é o seguinte O Western Union Pode ser muito bom Mas pode ser uma furada também Porque você faz o PIX Você tem uma cotação melhor Na conversão do real Para os pesos argentinos E aí você Não cai na hora Pôr do PIX Pode demorar até outro dia Pra cair E aí você tem que Não consegue tirar o dinheiro Olha, olha A confusão Então, Manheiro Todo mundo sem grana Fudido Na Argentina Manheiro As motos aí jogaram E tentando pegar dinheiro That's fun